Um brinquedo perfeito para o seu gato, sem gastar absolutamente nada. Você vai precisar de uma caixa de papelão, tampinhas e barbante. Você vai fazer uma marcação em cima da caixa de papelão, onde você vai furar com a caneta para poder passar o barbante. E com isso, o seu gato vai ser o gato mais feliz desse mundo inteiro. Aí você vai medir o barbante e vai cortar vários no mesmo tamanho para poder encaixar a tampinha. Aí você vai furar no meio todas as tampinhas com o auxílio de alguma ferramenta. Aí agora é só passar o barbante em todas as tampinhas e fazer um nó. Eles vão ficar assim. Agora é só passar o barbante com a tampinha no furo da caixa e dar um nó de sua preferência. Isso é opcional, mas eu vou cortar todos os restantes do barbante. O nosso brinquedo agora está pronto. Vamos levar para o bebezinho e vamos ver se ele vai gostar do brinquedo. O brinquedo passou pelo teste de aprovação do Babidi. Ele literalmente amou esse brinquedo. Ficou minutos, vários minutos aí brincando com o brinquedo. E até deitar para brincar ele brincou, de tanto que ele ficou cansado. Já faz aí na sua casa que seus gatos vão adorar. Dá muito certo, eles adoram. Comenta aí se você vai fazer em casa, porque essa dica, ó, infalível. Olha lá, está se amarrando no brinquedo. Barato, você faz com que você vai jogar fora na sua casa e vai fazer o seu bichinho de estimação o bicho mais feliz do mundo, que ele vai poder brincar sozinho agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.